Eu sou o Mau Mau, tá gostosinho, meu mole é tchau, capi tchau, capi tchau, 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 e todos sabem que nosso pripa nunca foi só um joguinho. Sou o Serau Serau, movimento do, se eu tô de alta é só o Val, capi tchau, 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 e vem jogar nosso joguinho. E o pripa aí, todos já sabem, nunca foi só um joguinho.